O que você tá fazendo aí? Desculpe, chefe. Tô tentando destruir o Mega Man! Você não vai conseguir ser um fracassado. O quê? O que foi que você disse? Será que eu escutei direito? Você me chamou de fracassado! É melhor com cife cremoso. Eu não entendi. Põe um pouquinho, esfrega um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Cê é desgraça! E pronto. O cife cremoso contém milhões de micropartículas que fazem toda a limpeza difícil. Eu não tô nem aí. Agora você pode levar pra casa. Eu não!